Música Bom gente, eu sou a Elie Costa, acho que aqui pra fazer um vídeo super legal pra vocês Fica que no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa maquiagem para o Natal E eu já vou pedir uma desculpa pra vocês se a maquiagem não ficou muito boa, mas é porque eu não sei me maquiar muito bem E gente, esse é o primeiro vídeo da parceria Youtubers em Foco Música Que são 5 pessoas que estão participando e durante 4 dias, todos os dias vai ter um vídeo diferente no canal de cada um de nós E o canal de todo mundo que está participando vai estar aqui na descrição, então depois que você assistir esse vídeo Não esquece de passar aqui na descrição e se inscrever no canal de todo mundo, tá gente? E é isso, agora vamos lá Bom gente, então vamos lá começar a maquiagem, deu nozinha no meu cabelo e eu já vou pedindo desculpa pra vocês pelo barulho Mas é porque meus cachorris vão para gelatir, mas tá, eu vou começar pela pele E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar essa água termal da Ruby Rose Bom gente, agora que eu já passei a água termal eu vou passar essas lágrimas mágicas que é um primer, né gente Prontinho gente, agora eu acabei de parar E agora gente, eu vou passar essa base aqui, que ela é uma base extra leve da Natura Faces E como que ela é muito levinha, depois eu vou passar essa daqui da Ruby Rose Que ela é bem antiga, né gente Já faz bastante tempo que ela está aqui em casa, só que ela só vai vencer em 2022 Então eu vou continuar usando ela E é isso, primeiro eu vou passar essa daqui, depois a outra Gente, eu já espalhei bem, ficou desse jeito Agora eu vou passar da Ruby Rose, né gente E eu não vou usar corretivo porque a cobertura dela já é muito boa Então é isso Bom gente, então eu acabei de parar aqui a base da Ruby Rose E eu já vou pedir desculpa pra vocês se não está muito boa Mas é por causa que como eu disse no começo do vídeo, não sei maquiar muito bem Mas tá, eu não vou passar pó porque ela é bem sequinha Só que agora eu vou passar, gente Eu vou fazer um contorno com esse pincel Com esse pincelzinho aqui, gente Eu vou fazer um contorno com essa paretinha aqui da Louis Ancy De correção e contorno E eu vou passar esse marronzinho bem escurinho aqui Vou pegar aqui com o pincelzinho Olha, gente, não vai dar pra vocês verem Mas é um contorno normal E eu vou fazer aqui Prontinho, gente Já fiz aqui o contorno E, gente, eu não tô vendo aí no celular como é que tá Tô vendo um espelinho bem pequenininho Então eu não sei como é que tá, tá, gente Tô gravando com a câmera de trás Então não dá pra ver como que tá aí Então se tiver aqui preto, gente Me perdoem, tá Mas é por causa que eu não sei, gente, como que tá Mas tá Agora eu vou passar esse iluminador da Louis Ancy também E é isso Bom, gente, então Agora a pele eu acho que já tá pronta Depois talvez eu passe pó, tá Mas agora eu tô achando que tá sequinha E agora vamos para o olho O olho, gente Eu não sei como que eu vou fazer Eu vou ir maquiando aqui E adiantar o vídeo pra vocês Então é isso, tá, gente Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou E aí Gente, então agora eu já fiz o olho, ficou assim Aqui pessoalmente tá bem forte, mas no celular nem tá parecendo assim que tá tão forte Desculpa a minha voz se eu tô meio rouca, tá? Mas então, gente, agora eu vou tentar, gente, fazer um delineado E eu tô morrendo de medo de estragar a maquiagem e fazer um delineado Porque eu não sei, gente, fazer Eu vou tentar fazer com esse daqui da Natura Faces Que é um delineador em caneta, porque eu acho que vai ser mais fácil, né, gente? Ele é assim e eu vou tentar fazer, gente Tô aqui com medo, né, porque aqui eu tenho certeza que vai dar errado Mas eu vou tentar, né, gente? Desculpa se eu não conseguir ficar filmando muito certinho Porque eu vou tentar fazer aqui e aí talvez eu fique saindo, tá? Mas vou tentar aqui Bom, gente, então como vocês podem ver Deu errado, né? Que maravilha Agora, gente, eu vou ter que tirar tudo, né, de novo Jesus Mas tá, né, eu vou pegar aqui um em cima e um descido E não sei o que eu vou arrumar, gente Jesus Peguei um em cima e um descido aqui E eu vou tentar dar um jeito, né, gente? Gente, eu tirei assim por cima, né? Aí eu vou passar a base aqui pra ver se dá um jeito nisso aqui, né? Fui ali passar a pó E, gente, do céu, desse jeito eu vou ficar cega Eu não tô nem enxergando direito Porque meus filhos devem estar tudo branco, né? Mas tá, a gente vai adiantar o vídeo de novo Pra tentar fazer o olho de novo Gente, então, o que aconteceu? Foi que eu resolvi fazer aqui no espelho Por causa que, se não, eu ia ter que fazer tudo de novo O vídeo talvez ia ficar muito grande E olha, gente, como que ficou Ficou um diferente do outro, né, gente? Eu fui tentar fazer delineado de novo Esse daqui até que não ficou tão ruim Esse daqui ficou horrível Mas daqui a pouco eu filmo melhor pra vocês Agora eu vou pegar esse lencinho umedecido aqui Pra tirar a base da minha sobrancelha E eu passei um pouquinho de pó aqui também Acabei aproveitando pra passar pó, sabe, no meu rosto Aqui tá parecendo que o meu rosto tá bem escuro Mas não tá, tá, gente? Mas tá, agora eu só vou tirar aqui a base da minha sobrancelha E vou voltar ali na janela Colocar o celular do jeito que tava Pra passar o batom com vocês Eu vou passar aqui o rímel com vocês E daqui a pouco eu passo o batom também Porque eu vou passar um batom vermelho O batom que eu vou passar vai ser esse daqui, gente Que eu peguei da bolsinha da minha mãe Que ele é um vermelho da Ruby Rose Que aqui vem batom líquido E aqui normal, sabe? E é isso, gente Eu não sei qual que eu vou passar Eu acho que eu vou passar esse daqui Porque é mais fácil Ah, não, gente Vou passar o líquido pra fazer bonito Aí daqui a pouco eu bordo tudo, né? Gente do céu Olha só Meu Deus Peraí que eu vou tentar dar um jeito Eu vou passar ele no espelho ali de trás, tá? E eu já vou Bom, gente, então agora eu acabei de passar o batom E como vocês podem ver, ficou... A minha boca parece que ficou toda torta Porque que eu nunca passo batom É muito raro passar batom Quando eu vou sair pra qualquer lugar No máximo eu passo de ptint Você sabe aqui no meio da boca Eu nunca passo batom assim Então, gente, por isso que ficou meio esquisito Mas tá, gente Esse é o resultado final da maquiagem Eu espero muito que vocês tenham gostado Gente, então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de passar no canal de todo mundo que tá aqui na descrição Pra vocês verem o vídeo que eles estão postando, tá, gente? E é isso Se você gostou O que tem gostei se inscrevendo aqui embaixo Não esquece de me seguir lá no meu Instagram Que agora eu tô tentando postar alguns stories pra vocês E se você quiser conversar comigo É só me mandar uma mensagem por lá que eu vou responder E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau